Novos movimentos de dança mesclados a um cenário diferente. O retorno do espetáculo Relações trouxe ao público uma série de inovações, todas preparadas pela companhia PCI Edna com o objetivo, surpreender o público. Nós temos algumas coreografias novas, nós temos participação de alguns alunos, porque nós temos uma mostra coreográfica também, além da nossa companhia de dança, os alunos também vão participar dessa vez. E nós também fizemos, tem algumas brincadeiras, tem algumas coisas interessantes, e o final é uma surpresa, o final o público vai se surpreender bastante. Além dessas novidades, um outro diferencial, fazer com que o público deixe de ser apenas espectador para se transformar em personagem do espetáculo. Daí as relações, que é a relação de quem está no palco, de quem está assistindo, é todo um conjunto esse espetáculo, e no final o público vai participar com a gente também. A estrutura também foi produzida para surpreender. Materiais foram transportados diretamente de um ferro velho para compor o cenário e transformar o teatro municipal em um ambiente repleto de ações e reações. Essa estrutura, ela é a união de dois trabalhos, duas intervenções de alunos da arquitetura. Nessa estrutura, a gente encontrou a representação de todo o espetáculo, que seria que as ações de cada indivíduo se juntam, formando as relações entre um todo. Mesmo antes da apresentação, o público já estava ansioso. Ótimo, ótimo mesmo. A escola de dança é ótima, o pessoal dança super bem, então, assim, acho que vai correr tudo bem e todo mundo vai aproveitar bastante. A turma é muito boa, eles dançam muito, e estou com muito boa esperança aí que vai ser um acontecimento inesperado.